Fala aí pessoal, tudo bem? Fernando César falando, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa luminária aqui, uma luminária em formato de nuvem que funciona com iluminação direta, a luz ela reflete na parede e volta criando um aspecto de iluminação indireta, muito bacana, vou mostrar para vocês como fazer todo o passo a passo, desde o recorte até a instalação do LED, que é um projeto muito bacana e muito fácil de fazer, vamos lá? Bom, vamos reproduzir o desenho da nuvenzinha no MDF, eu estou fazendo isso à mão, no olho, olhando o desenho e copiando você pode fazer a impressão num papel ou plotar ele num formato maior, cortar o papel, colar com uma fita crepe e vir desenhando em volta, se você tiver alguma dificuldade para reproduzir o desenho em seguida eu estou fazendo o corte com uma tico-tico, seria impossível fazer esse corte aí ou muito difícil com uma serra manual, então estou fazendo aí com uma tico-tico e eu venho cortando todas as partes eliminando o excesso para conseguir ter acesso a áreas mais difíceis ali do desenho e vou fazendo todo o corte em volta, essa é a maneira mais fácil de fazer um corte manual com essa ferramenta eu digo manual porque poderia ser feito um corte CNC, com uma ferramenta de corte CNC utilizando esse mesmo desenho, que seria muito mais fácil, sem precisar de um trabalho manual mas aqui a gente está fazendo um projeto manual, aí eu tiro todas as partes e você vai perceber que vão ficar muitas marcas, muitas formas ali da serra, marcas da serra e não tem problema nenhum porque eu vou utilizar aí uma lixadeira treme-treme para tirar todas aquelas marcas e deixar um trabalho bem mais acabado e as partes que são mais difíceis ali, porque a ferramenta é grande de manusear ali eu tenho áreas de acesso mais difícil, eu vou utilizar aí uma micro-retífica para poder vir desbastando essas áreas também, deixando o acabamento melhor em todas as partes você percebe que o acabamento já ficou bem melhor quase sem nenhuma marca bom, a gente vai utilizar agora massa acrílica para isolar toda essa face do MDF a gente poderia usar uma seladora, algumas demãos de seladora mas eu preferi usar a massa que eu acho que cria um isolamento melhor eu vim aplicando a massa em toda a extremidade, todos os detalhes, essas partes que tem mais difícil acesso eu utilizei a mão, na verdade eu usei a mão em tudo e depois de seco vim fazendo o acabamento com uma lixa vim lixando toda essa parte que eu apliquei a massa fazendo todo o acabamento com a lixa manual mesmo retirando o excesso ali com a espátula também excessos que tinham passado para as faces ali e lixei também usando um taco porque a massa acrílica é um pouco mais difícil de lixar do que a massa PVA então utilizei um taco que me garantia ali menos esforço na hora de lixar usei a lixa de unha também para determinadas partes e o acabamento já foi ficando bem melhor agora eu estou usando uma seladora para poder fazer o acabamento do MDF deixar ele com acabamento pronto para pintura, pronto para o primer a seladora garante que ele receba toda a carga de tinta e de primer de forma homogênea, sem criar marcas na pintura e agora eu vou vindo aplicando o primer em toda a peça tanto nas extremidades quanto nas faces fazendo toda a aplicação com duas demãos de primer depois do primer aplicado eu dei uma lixa bem fininha para tirar as partes do primer que fica um pouco com uma textura então eu retirei com uma lixa e o acabamento ficou bem melhor como vocês podem ver agora eu estou fazendo a aplicação da tinta da primeira demão de tinta rosa que foi a cor escolhida já por cima do primer ela já consegue ter um acabamento bem melhor bem homogêneo mas é necessário pelo menos uma segunda demão para criar o aspecto mais homogêneo mais sólido, sem nenhuma mancha e depois disso eu apliquei uma lixa bem fina uma lixa de polimento praticamente uma lixa mil ou oitocentos mas eu não lembro agora exatamente depois pintei nas extremidades porque ainda tinham partes ali com acabamento precisando de uma lixa e apliquei mais uma demão por cima uma demão bem diluída com tinta e lixei novamente depois de lixar eu limpei ela com tinta um pouco de tinta e saiu ali o resíduo né e agora ela está pronta para receber uma camada de verniz que eu estou fazendo a aplicação agora esse é um verniz poliéster, base poliéster né serve para garantir um revestimento melhor uma proteção melhor na peça eu estou fazendo a aplicação em todas as faces também como ele é um verniz sem brilho um verniz fosco a cor não mudou muito né alterou muito pouco só dá para ver pessoalmente bom agora a gente vai fazer o afastador da parede eu vou usar um toquinho de madeira tá e vou usar também uma peça de metal pode ser qualquer peça mas eu tinha essa aqui guardada é uma peça que já tem o furo em cima para o parafuso da parede né e já tem dois furinhos embaixo que é para fixação mas pode ser qualquer peça esse afastador vai garantir que a iluminação se propague encontre a parede e retorne criando a iluminação indireta o efeito de iluminação indireta agora eu vou pintar a parte de trás só para poder garantir um acabamento melhor né porque a parte de trás não foi pintada de rosa e ela está com esses borrões ali por conta da pintura em pistola né então eu estou pintando de uma cor qualquer na parte de trás só para poder ficar com um acabamento um pouco melhor e agora eu vou fixar o toquinho já com a peça presa em cima eu pintei com uma cor que eu tinha aqui qualquer de jet só para fazer um acabamento também e vou usar o ciano acrilato para poder colar tá ele é o suficiente para colar a nuvenzinha a nuvenzinha não é tão pesada né você percebe que ficou bem preso e agora eu vou usar essas peças plásticas que servem para passar fiação tá tem inúmeros modelos dessas peças plásticas essa daí ficou muito boa a fita de LED ela passou muito bem aí por dentro serviu perfeitamente tá e eu vim colando ela também com ciano acrilato um pinguinho só e colando ela é o suficiente tá fica bem preso se você quiser pode testar antes a sua fita de LED porque existem fitas de largura diferente tá então pode ser que eventualmente a sua fita de LED não caiba no passo a fio é importante de repente dar uma testada antes e ver a medida bom, a fita de LED você sabe né pra cortar a fita de LED você tem a parte certa então se você cortar antes você vai causar ali um problema que ela não vai acender uma parte dela tá então o certo é você fazer o corte onde tem a marcação aí você pode diminuir a fita de LED pro tamanho que você quiser e uma coisa muito importante pra essa montagem é você saber o lado onde vai entrar a sua iluminação onde você pode colocar ela na tomada né se você colocar aí do lado esquerdo do lado direito e a sua tomada for invertida então vai ficar esquisito né como você tá fazendo aí o processo de montagem você pode montar de acordo com o posicionamento da sua tomada onde que vai ficar né a saída ali da iluminação você tá vendo que eu tô prendendo ali em volta né eu comecei prendendo dessa forma no final pra evitar que eu cortasse a fita de LED que eu esse projeto eu posso desmontar e fazer outras coisas depois pra evitar que eu precisasse cortar eu passei a fita duas vezes e foi a medida certa pra ela passar por dentro duas vezes aí percebe que eu passei ela duas vezes por dentro e ficou perfeito a medida ficou certa funcionou muito bem e olha o resultado como ficou muito bacana né esse é um ambiente iluminado mas já dá pra ver a iluminação gerada pela nuvenzinha agora vamos ver um ambiente bem escuro olha o resultado final e aí gostaram do resultado então deixa sua curtida compartilha com um amigo uma amiga que gosta desse tipo de assunto também e até o próximo vídeo abraço obrigado pela audiência pessoal